Vou dar uma camisa para vocês, os justiceiros da estrada. E aí, eu quero subir a água. E aí, eu quero subir a água. Sou água na ponte, sou eu que sacia. Eu venho do monte, eu trago alegria. Eu mato a sede, eu sou cristalina. Sou água na ponte, eu sou a menina. Sou água na ponte. Eu sou tempestade, sou doce e salgada. Sou a prioridade. Sou água na ponte, eu mato a sede. Eu molho a roupa, eu trago verde. Eu quero subir a água. 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 Sou água na ponte. Eu abro o caminho. Eu desço as montanhas fazendo carinho. Sou água na ponte. Sou água na ponte. E aí, eu quero subir a água. 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 Sou água na ponte, Na terra e lua. As nuvens que passam Também vão voltar. Sou água na ponte, na terra e lua. As nuvens que passam Também vão voltar. É caixinha, é caixinha, é caixinha, é caixinha. Ava, 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 Ava.